Repare nesse carro estacionado rente à ciclovia. O veículo está prestes a partir quando um criminoso armado chega correndo. O ladrão aponta a arma em direção ao motorista que é surpreendido. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível perceber a rápida ação de resposta do policial militar à paisana, que vai atrás do assaltante. Nós estamos no bairro Sacomã, região sul da cidade de São Paulo, e esta foi uma das câmeras de segurança que registraram a ação de dois criminosos que chegaram numa moto. Um deles saiu e apontou a arma para o policial militar que estava de folga com a filha de 16 anos. A adolescente foi atingida por um disparo, pegou de raspão no braço. E você confere também as imagens das marcas dos tiros. Um dos bandidos que foi alvejado pelo policial militar que reagiu foi socorrido. A gente escutou os tiros, ficamos com medo. Ainda pude ver o elemento montar na moto e saiu a milhão. Depois, da rua de baixo, saiu um outro cara com a moto também. Eles estavam em dois. O carro do policial militar, um modelo BMW, foi acertado mais de cinco vezes pelo criminoso. Já na delegacia, o PM disse que se não tivesse reagido, seria mais uma vítima da criminalidade da capital paulista. E graças a Deus a minha arma estava do lado, eu consegui sacar a tempo, né? E aí para me defender, defender a vida da minha filha também, eu fiz alguns disparos que eu não tinha visto se tinha acertado ou não, mas eu fui ver a notícia aí que ele foi alvejado e estava no hospital. Se eu não me engano, ele efetou dois. Um entrou pelo retrovisor, quase acertou a cabeça da minha filha, pegou no braço dela de raspão. E o outro ele deu quando ele estava correndo de costa, mas aí eu não sei onde pegou. Ele só não matou minha filha porque Deus é muito bom, cara, porque passou aí menos de cinco centímetros da cabeça dela e acertou o banco. Ela, de repente, poderia não estar mais aqui. Um outro bandido que participou da ação, mas que não aparece nas imagens, conseguiu fugir. Até agora, o ladrão não foi identificado e segue foragido.